Vinham-lhe, então, outras reflexões. Que gente era aquela, a São Joaneira e a filha, que viviam assim sustentadas pela lubricidade tardia de um velho cônigo? A São Joaneira fora de certo bonita, bem feita, desejável, outra hora. Por quantos braços teria passado até chegar, pelos declives da idade, aqueles amores ceniz e mal pagos? As duas mulherinhas, que diabo, não eram honestas. Recebiam hóspedes, viviam da concubinagem. Amélia ia sozinha à igreja, às compras, à fazenda, e com aqueles olhos tão negros, talvez já tivesse tido um amante. Resumia, filiava certas recordações, um dia que ela lhe estivera mostrando na janela da cozinha um vaso de rainúnculos, tinha ficado sós, e ela, muito corada, puseram-lhe a mão sobre o ombro, e os seus olhos reluziam e pediam. Outra ocasião, ela roçara-lhe o peito pelo braço. A noite caíra com uma chuva fina. Amaro não a sentia. Caminhando depressa, cheio de uma só ideia deliciosa que o fazia tremer, ser o amante da rapariga, como o cônigo era o amante da mãe. Imaginava já a boa vida escandalosa e regalada, enquanto em cima, a grossa sanjoaneira, beijocasse o seu cônigo, cheio de dificuldades asmáticas, Amélia desceria ao seu quarto, pé ante pé, apanhando as saias brancas com um chale sobre os ombros nus, com o que frenesia esperaria, e já não sentia por ela o mesmo amor sentimental, quase doloroso. Agora, a ideia muito magana dos dois padres e as duas concubinas, de panelinha, dava àquele homem amarrado pelos votos uma satisfação depravada. Ia aos pulinhos pela rua. Que pechincha de casa! A chuva caía grossa. Quando entrou, havia já luz na sala de jantar. Subiu. — E como vem frio? — disse Amélia, sentindo, ao apertar-lhe a mão à umidade da névoa. Sentada à mesa, costurava com um chalimanta pelos ombros. João Eduardo, ao pé, jogava a bisca com a sanjoaneira. Amaro sentou-se um pouco embaraçado. A presença do escrevente dera-lhe, de repente, sem saber por quê, o duro choque de uma realidade antipática. E todas as esperanças que lhe tinham vindo a dançar uma sarabanda na imaginação, encolhiam-se uma a uma, murchavam, vendo ali Amélia ao pé do noivo, curvada sobre uma costura honesta, com o seu escuro vestido afogado junto do candeeiro da família. E tudo em redor lhe parecia como mais recatado. As paredes com o seu papel de ramagens verdes, o armário cheio de louça luzidia da vista alegre, o simpático e bojudo pote de água, o velho piano, mal firme nos seus três pés torneados, o paliteiro, tão querido de todos, um cupido rechunchudo com um guarda-chuva aberto eriçado de palitos, e aquela tranquila bisca jogada com os dichotes clássicos, tudo tão decente. Afirmava-se, então, nas grossas roscas do pescoço da São Joaneira, como para descobrir nelas as marcas das beijocas do cônigo. Ah, tu, não há dúvida, és uma barregã de clérigo. Mas Amélia, com aquelas longas pestanas descidas, o beiço tão fresco, ignorava, de certo, as libertinagens da mãe, ou, experiente, estava bem resolvida a estabelecer-se solidamente na segurança de um amor legal. E Amaro, da sombra, examinava-a longamente, como para se certificar, na placidez do seu rosto, da virgindade do seu passado. Cansadinho, senhor paroco, hein? Disse a São Joaneira. E para João Eduardo? Trunfo, faz favor, seu cabeça no ar. O escrevente, namorado, distraía-se. É o senhor a jogar, dizia-lhe a São Joaneira a cada momento. Depois, ele esquecia-se de comprar as cartas. Ah, menino, menino, dizia ela com a sua voz pachorrenta, que lhe puxa as orelhas. Amélia ia cozendo com a cabeça baixa. Tinha um pequeno casabeque preto com botões de vidro, que lhe disfarçava a forma do seio. E Amaro irritava-se daqueles olhos fixos na costura, daquele casaco amplo, escondendo a beleza que mais apetecia nela. E nada a esperar. Nada dela lhe pertenceria. Nem a luz daquelas pupilas, nem a brancura daqueles peitos. Queria casar. E guardava tudo para o outro, o idiota, que sorria baboso, jogando paus. Odiou-o, então, de um ódio complicado de inveja ao seu bigode negro e ao seu direito de amar. Ah, está incomodado, senhor Parco? Perguntou Amélia, vendo-o mexer-se bruscamente na cadeira. Não, disse ele secamente. Ah, fez ela com um leve suspiro, picando rapidamente o pês-ponto. O escrevente, baralhando as cartas, começara a falar de uma casa que queria alugar. A conversa caiu sobre arranjos domésticos. Traz-me luz, gritou Amaro à russa.